Uma cartilha foi lançada para orientar como o paciente pode contribuir com a melhoria da qualidade do atendimento em consultórios, internações e cirurgias. Ao mesmo tempo em que traz informações sobre os direitos da pessoa que está recebendo o atendimento, o material propõe que cada paciente, junto da família, se envolva no processo de tratamento e recuperação. Durante um atendimento, várias perguntas são feitas ao médico, mas nem sempre o paciente se lembra de tirar todas as dúvidas na consulta. Por isso, a Anvisa lançou uma cartilha e um cartaz com orientações para melhorar a comunicação com o profissional de saúde. Além de trazer informações sobre os direitos da pessoa que está recebendo o atendimento, o material propõe que a família também se envolva no processo de tratamento e recuperação. A proposta é que o paciente seja o centro do seu cuidado, em que ele se envolva ativamente, não só ele como todos os seus familiares, em tudo que diz respeito ao seu cuidado de saúde. A cartilha destaca seis pontos. Propõe, por exemplo, que o paciente se certifique sempre de que todas as perguntas feitas ao médico foram respondidas e compreendidas. Com relação aos procedimentos cirúrgicos, o material lançado pela Anvisa sugere que o paciente se informe sobre como vão ser a cirurgia e o pós-operatório. Quem está recebendo o tratamento médico também deve saber se a prescrição está clara e legível, além de sempre ler o rótulo e as advertências contidas na bula dos medicamentos usados. A cartilha propõe ainda, no caso de internação, que o paciente procure saber se o serviço de saúde está regularizado junto à vigilância sanitária local e se o hospital possui comissão de controle de infecção hospitalar. O paciente informado sabe das consequências do que pode acontecer. Então, ele te avisa se tiver algum efeito colateral do remédio, se a gente tem que parar o remédio, se ele está tendo piora com o remédio. Então, a informação do paciente, infelizmente, não é dada de maneira adequada, mas é extremamente importante para qualquer tratamento. Os folders e os cartazes serão distribuídos a 1.200 hospitais públicos e privados. Nesta primeira etapa do programa, serão contempladas as unidades de saúde que notificaram a ocorrência de infecção hospitalar. É bastante importante, principalmente nos atendimentos de emergência, em que os atendimentos são rápidos. O médico passa as orientações de uma maneira muito rápida. Muitas das vezes a gente sai com alguma dúvida ou se lembra de fazer algumas perguntas só depois que a gente sai do consultório e aí a gente perde essa oportunidade. Então, uma cartilha dessas é de extrema importância. Mundialmente, vem sendo feito movimentos com o objetivo de trazer cada vez mais para o centro mesmo o paciente, tornando ele um agente ativo do seu cuidado. Para mais informações, você pode acessar a cartilha no site da Anvisa.